Queria levantar cedo, mas já levantar bonito, mas o cabelo não ajuda, é uma bucha. Aí eu vou lá e passo um batonzinho, faço esse sacrifício, passo um batonzinho, mas o que adianta? Nada. E quando eu chego aqui que eu falo alguma coisa, o pessoal ainda não gosta. E o que eu vou fazer para poder agradar? Gente, eu não estou conseguindo agradar as pessoas, mas olha, nem Jesus conseguiu agradar. Mas deixa o like, deixa o dislike, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilha, não deixa de ativar o sininho. Está tudo muito bom.